11 suculentas que crescem e brotam com esse enraizador. Este é o tema do vídeo de hoje. As raízes é a parte mais importante da planta, seja ela ornamental, frutífera ou qual espécie for. O bambu, por exemplo, ele cresce 3 anos para baixo fincando raízes para depois começar a liberar os seus brutos, porque ele sabe da importância de fincar as raízes para depois crescer bem. E a mesma coisa são as outras plantas, suculentas, cactos e plantas em geral. Elas precisam desenvolver bem as raízes para depois desenvolver a planta no geral. E o vídeo de hoje, como sempre, é atendendo a pedido de amigos inscritos no canal. Dessa vez foi a vez da Isabelita, que deixou um comentário assim, Marcos, seus vídeos me ajudam muito. Você pode me indicar algo que ajuda a enraizar as plantas? Te agradeço. E eu aprendi com alguns especialistas que as raízes para as plantas, elas funcionam mais ou menos igual os nossos vasos sanguíneos para o nosso corpo. São responsáveis por transmitir para o nosso corpo os nutrientes que a gente precisa para a nossa sobrevivência. E se alguma veia der algum problema, complica a nossa saúde. A mesma coisa é as plantas. E por isso eu separei duas dicas bem especiais para o vídeo de hoje. São duas dicas que a gente aplica aqui nas nossas plantas. E como você pode ver, elas estão indo aqui a pleno vapor, desenvolvendo tanto no crescimento quanto dando mudas. Separei algumas para poder mostrar para você no vídeo de hoje. Meu amigo, minha amiga, bem-vindo e bem-vinda mais uma vez ao canal Suculentas e tudo bem? Quem fala aqui é o Marcos. Eu espero que você esteja muito bem. Nós cultivamos suculentas aqui há dois anos e três meses, para ser bem exato. E durante esses dois anos e pouquinho, nós usamos aqui desde o início um enraizador que nós aprendemos lá no começo do cultivo, que é a canela em pó e a canela em pau, a canela em lasca. Vou mostrar para você como que a gente prepara e como que a gente aplica, mas no finalzinho do vídeo. Mas antes eu vou mostrar para você, começando com essa híbrida de Mona Lisa, o tanto que ela brota, o tanto que ela multiplica. E tem dois anos que a gente tem ela aqui no cultivo, e ela está sempre aqui brotando, multiplicando e cada dia crescendo mais. E entre os outros cuidados que a gente tem com as nossas suculentas, está incluído nesses cuidados a canela em pau e a canela em lasca. Seguindo para a segunda suculenta, que está nessa baciada aqui toda, eu já usei nela aqui a canela também, a calda, no caso da canela em pó e a canela em lasca. Nessa baciada aqui, tem uma aqui em especial, que nós tentamos cultivar de toda forma e não tinha muito sucesso. Essa daqui que é a Darth Vader. Nós começamos a cultivá-la, já quando ela chegou aqui para a gente, usando a calda da canela em pó e a canela em lasca. Que é o que eu vou passar para você daqui a pouquinho. E como você pode ver, ela está crescendo muito aqui no cultivo, está indo muito bem. A terceira suculenta também que cresce muito e dá muita muda, usando aqui o enraizador da calda de canela, é essa daqui que é a Rakuhu. Olha aqui por baixo para você ver, já mostrei algumas vezes aqui, mas as mudas vão desenvolvendo. Então eu estou fazendo uma atualização para você que já viu e para você que ainda não viu. Ela desenvolve muito também usando a calda da canela, porque a canela tem efeito antibactericida, fungicida, cicatrizante e enraizador. Então tudo isso propicia para a planta mais saúde e ela desenvolve em geral. Como é o caso dessa daqui que é a Rakuhu, que além desse monte de muda que eu mostrei para você, ela já está dando muda também através de haste, que logo logo eu já posso fazer uma decapitação e tirar essa haste e fazer uma nova muda também. E para você ter ideia do quanto é bom a calda da canela, essa planta chegou para a gente tem pouco mais de dois meses e já está com toda essa reprodução. Crescendo muito e dando este monte de muda que você pode ver aqui. Enquanto para nós o cheiro da canela é muito gostoso, é bem apreciado, para os insetos é um pesadelo. Eles não gostam do cheiro da canela. Então quando você coloca a canela no seu vaso de planta, é como se você estivesse aplicando um repelente nas suas plantas para poder evitar a presença das moscas, por exemplo. E a quarta suculenta que cresce muito usando essa calda também é a gila. Quem acompanha aqui viu quando essa aqui chegou para a gente bem pequenininha. E muitas pessoas deixam nos comentários a dificuldade que tem no cultivo com a gila. E aqui a gente, graças a Deus, tem muita sorte com ela. Mas não contamos só com a sorte. A gente se dedica em dar alguns cuidados especiais como a calda da canela. Que a gente sabe que ajuda a planta a enraizar, a manter ela mais forte. E com isso ela fica mais protegida do ataque das pragas. Porque praga ataca mais a planta quando ela percebe que a planta está fraca e está com algum problema de saúde. Então a função da praga é realmente exterminar a planta que está doente. Se a planta está saudável, as pragas não encontram entrada para poder prejudicar e destruir essa planta. E a quinta suculenta que está crescendo muito aqui é essa híbrida vermelha. Desde que ela chegou para a gente, uma vez por mês, a gente aplica nela aqui essa calda da canela. Juntamente com outros cuidados que eu passo para você aqui a toda semana. E ela está desenvolvendo muito bem. A sexta suculenta que cresce muito também usando a calda da canela é essa híbrida de gigante. Que é uma muda que chegou para nós também há dois meses. Mas ao lado aqui tem uma para poder comparar com você, para você, o tamanho que ela consegue ficar. E fica uma planta bem bonitona. Mas nós sabemos que para ela chegar neste poste, neste tamanho, é necessário alguns cuidados. E um dos cuidados que a gente tem com ela é a aplicação da calda de canela pelo menos uma vez por mês. Para ajudar no enraizamento, para ela continuar bonitona e desenvolvendo. E também para proteger ela, servindo como um fungicida natural uma vez por mês. A marrógrina eu vou deixar ela como a de número 7 do vídeo de hoje. Que também é uma suculenta que cresce muito. Que realmente fica gigante. Mas para ela chegar neste poste, foi necessário muitos cuidados aqui no cultivo. Assim como nós estamos fazendo com uma outra muda que chegou para nós também há dois meses. Essa daqui tem quase dois anos que nós temos ela no cultivo. Mas vou te mostrar a outra. Essa daqui ela está conosco aqui há dois meses no cultivo. Ela chegou para a gente bem pequenininha. Já desenvolveu. Já cresceu muito aqui no cultivo. Mas é porque quando ela chegou, nós fizemos a aplicação nela aqui. Para poder ela desenvolver usando a calda da canela também. E a suculenta de número 8 do vídeo de hoje é a Fred Ives. É uma suculenta de sol pleno. Mas que é bem perseguida por coxonilhas. Então se você tem dela no cultivo ou pretende ter. É lindona, fica gigante, cresce muito. Mas realmente eu não sei o que ela tem. Que as coxonilhas gostam bastante dela. Então é importante fazer uma aplicação de um fungicida. Um inseticida. Durante uma vez por mês. E a gente aproveita aqui a calda da canela. Porque nós sabemos que ela tem essa função. Tanto para ajudar no enraizamento. Quanto serve também como fungicida. E para melhorar essa calda. A gente coloca nela também um pouco de água oxigenada 10 volumes. Que é aquela que a gente usa para ferida. Para machucado. E eu vou te mostrar a dose certa que a gente utiliza aqui. A pomila vai ser a suculenta de número 9 do vídeo de hoje. Vou deixar ela e a glauca como a de número 9. Porque tem glauca também aqui junto. Mas o cultivo é igual. Suculentas que crescem muito também. Porém necessitam de um cuidado a mais também. Porque são muito propensas a coxonilhas. Então a gente sempre coloca aqui uma calda de canela nela também. Para poder ajudar a servir como repelente. E dar um pouco mais de força para as raízes delas também. Desenvolverem melhor. E ter menos pragas presentes aqui. A carunculata eu vou deixar como a suculenta de número 10 do vídeo de hoje. Que cresce muito. Desenvolve muito. Dá muita muda. Porém para acontecer isso. A gente precisa estar aplicando nela também. Pelo menos uma vez por mês. A calda de canela. Que ajuda a manter as raízes dela mais forte. Porque é uma suculenta muito propensa a fungo. Principalmente no final de ano com a chuvarada. Então fique atento e atenta aí. Se você tiver dela no cultivo. E lembrando que a calda. Ela é uma prevenção. Essa calda ela não vai matar a coxonilha. Ela não vai matar fungo. O que ela vai ter de utilidade e função. Para as suas plantas. É ajudar no enraizamento. Ajudar a sua planta. A cicatrizar alguma ferida que ela tenha. Ela é antifúngica. E ela é antibactericida. Ou seja. Ela vai prevenir. A presença dos fungos. E das bactérias. Aí no substrato. E nas suas plantas. E deixar as suas plantas bem mais fortes. Se caso aparecer uma praga. Ela já está mais forte. Para resistir o ataque da praga. Como é o caso dessa de número 11. Que é a agave azul. Que é uma planta muito resistente. Tem as raízes bem grandes. Bem fortes. E eu aplico aqui. Para manter essa força. Essa vitalidade. Na planta e nas raízes dela. Até porque através das raízes dela. Nascem outras mudas. Que muitas vezes nascem até longe da planta mãe. Porque é através da raiz que ela brota. E seguindo aqui também. Para uma cuia bem grande. Que está lotada. De suculentas. Que chegaram para mim. Decapitadas. E eu coloquei aqui. Para enraizar. Logo que começou a enraizar. Eu fiz a aplicação. Da cauda de canela nelas também. E hoje você pode ver aqui. Que estão todas lindonas. Como é o caso. Dessa orelha de elefante. Que chegou para mim. Bem pequenininha. Hoje já está grandona aqui. Cresceu muito. E desenvolveu muito também. Usando aí a cauda da canela. E essa semana chegou para nós aqui. Algumas suculentas novas. Que nós encomendamos lá com a Bel. E chegaram para nós. Essa semana. Algumas chegaram com raízes. Já plantei aqui nessa baciada. E deixei para preparar aqui. A cauda da canela. Junto com você. Para você entender melhor. Como o que nós fazemos aqui. Bora preparar essa cauda então. Para a quantidade que eu vou utilizar hoje. Eu vou preparar então aqui. Dois litros d'água. Com a canela em pó. Canela em casca. E a água oxigenada. Dez volumes. A canela em casca. Eu te aconselho a colocar. Alguns dias antes de você utilizar. Para ela soltar os nutrientes necessários. E a canela em casca. Você pode reaproveitar. Depois que você aplicar na planta. Você pode manter ela ali na garrafa. Ou no recipiente. E só colocar mais água. A canela em pó. Eu coloco na hora. De aplicação. Aqui eu já coloquei para adiantar. E agora eu vou colocar. Duas tampinhas. Da água oxigenada. Dez volumes. Que é essa usada. Para ferida. Para machucado. A canela em lasca. Eu separei aqui. Três lascas. Três cascas. Que é o que eu vou colocar hoje. E duas colheres. Da canela em pó. Já tinha preparado então. Para adiantar o vídeo. Para não ficar muito tempo. Estou colocando aqui então. As lascas. As cascas da canela. São três cascas. Se quiser preparar também. A canela em pó. Numa vasilha aberta. E mexer. E depois revirar na garrafa também. Tudo bem. Não tem problema. Aqui mesmo. Eu fiz assim. Para adiantar. Porque eu gravo sozinho. Então agora. Eu vou colocar aqui. Duas tampinhas. Da água oxigenada. Dez volumes. Para poder melhorar aí. Essa receita. Para poder hidratar mais a planta. E ajudar também. No enraizamento. Dessas novas plantas. Que chegaram. Porque a função da água oxigenada. Aqui é ajudar no enraizamento também. E na cicatrização. De alguma ferida. Que tenha na planta. E levar também. Um pouco mais de oxigênio. Para esse substrato. Porque se tiver algum fungo. No substrato. Ou na planta. Os fungos odeiam. O oxigênio. Então essa elevação. Do teor de oxigênio. No substrato. Vai com certeza. Matar. Se tiver algum fungo. No substrato. Ou na própria planta. E aí. É só chacoalhar bem. Para poder deixar. Uma mistura mais homogênea. E chegar no teor. Que precisa. Para aplicar. Algumas plantas. Que chegaram lá da Bel. Elas chegaram. Para mim. Sem raízes. Mas como elas ficaram. Cinco dias. Sendo transportadas. Elas já chegaram aqui. Cicatrizadas. Sem nenhum perigo. De já colocar no substrato. Estou colocando no substrato seco. Essas aqui. Eu não vou regar. Agora. Nem com a água limpa. E nem com a calda da canela. Até porque. Elas não tem raízes. Para poder absorver. O líquido. E os nutrientes. Então não faz sentido. Regar uma planta. Que não tem raízes. Para poder absorver. E corre até o risco. De ela apodrecer. Depois de uma semana. Provavelmente. Elas todas. Vão estar. Enraizadas. Aí sim. Eu faço a aplicação. Da cauda. A aplicação. Agora vai ser. Nas que já estão. Com raízes. Que já chegaram. Com raízes. Em algumas outras. Aqui. Que eu quero fazer. A aplicação. Para aproveitar. A cauda pronta. Hoje. Se você tiver medo. De jogar. Na própria planta. Você pode aplicar. Só no substrato. Eu aqui. Normalmente. Aplico na planta toda. Já tenho o costume. De fazer. Nunca deu problema. Nunca deu errado. Então. Eu permaneço. Fazendo. A aplicação. É bem tranquila. Pode molhar. O substrato. Todo. Entre os espaços. De uma planta. Ou outra. Como eu falei para você. Eu não tenho problema. Em acertar a planta. Principalmente. Essas que chegaram. Para a gente. Como elas passaram. Cinco dias. Sendo transportadas. Elas chegam. Um pouco. Desidratadas. Elas estão saudáveis. Porém. Estão desidratadas. Então. Isso aqui. É para acelerar. A hidratação. Da planta. E fazendo isso aqui. Eu vou acelerar. O enraizamento. Porque ela já tem raízes. Porém. As raízes. Chegam um pouco. Desidratadas. A que elas vão hidratar. E vão. Soltar novas raízes. E isso vai ajudar a planta. A crescer. A desenvolver. Muito mais rápido. Tudo que ela tem. Para desenvolver. E depois. Eu faço a atualização. Para você ver. Como que elas reagiram. Vou aproveitar a sobra aqui. E já aplicar em algumas outras. Que estão aqui ao lado. Para elas continuarem. Desenvolvendo. Crescimento. E brotação. E tem uma outra dica. Uma outra proteção. Também que eu faço. Toda vez que chega planta nova aqui. Eu faço essa aplicação também. Que são as naftalinas. Eu aproveito que a planta chegou novinha. Está em defesa. Coloco aqui algumas pedrinhas de naftalina. Em volta das plantas. Para proteger ela. De possíveis visitas. De alguns insetos. E se por acaso. E se por acaso tiver alguma praga aqui. Que eu não percebi. Com certeza. Ela vai se sentir incomodada. Pelo mau cheiro da naftalina. Que dá um jeito. De cair fora aqui do cultivo. Do quintal. E das plantas. Porque a naftalina. Ela é um inseticida. Porque ela é tóxica. A gente coloca uma pedrinha dessa aqui. E ela evapora. Embora ela esteja no formato de pedra. De sólido. Mas ela evapora. Tanto é que você coloca uma pedrinha de naftalina no local. E ela vai diminuindo. E você vai percebendo que ela vai diminuindo. É porque ela evapora. E essa evaporação. Ela é tóxica. Então ela mata. As pragas que estiver em volta. E o cheiro forte dela. Faz com que outras pragas não cheguem. E nem moscas. E nem alguns parasitas. Que venham. Depositar larvas e ovos aqui. Neste substrato. Se você tiver bichinho ou criança em casa. Te recomendo afundar elas. E cobrir. Para evitar qualquer acidente doméstico. Com a sua criança. Ou o seu animalzinho de estimação. Mas mesmo só terrada. Ela vai continuar fazendo efeito. E isso é bom também. Para locais que tem nematóides. E muitos fungos. E alguns parasitas. No substrato na terra. Porque ela ajuda a matar. O que está lá dentro também. Do substrato. Para as plantas. Não faz nenhum mal. É comprovado. Aqui a gente costuma colocar. Até uma pedra debaixo da raiz. Quando a gente vai fixar a raiz no substrato. Quando a gente sabe que aquela planta. Ela é mais atacada por coxonilhas. De raízes. E até nematóides. A planta vai desenvolver a raiz do mesmo jeito. Vai crescer. Ficar bonitona. E livre do ataque dessas pragas. Que tanto nos perseguem. Que tanto perseguem as nossas suculentas. E hoje então. Foram as dicas que eu tenho para você. Do vídeo de hoje. Espero que tenha sido útil. Que tenha gostado. Se você gostou. E não é inscrito ou inscrita no canal. Eu vou te pedir que se inscreva. Ativa o sininho. Deixa um joinha. Um comentário. Fala para mim aí. De onde você está assistindo esse vídeo. Que é muito importante a sua interação. Que aí o YouTube vai entender que você gostou. Manda todo o vídeo novo que eu postar aqui para você. Combinado? Agradeça aí pela sua companhia. Um forte abraço. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho